Gente, nessa verdadeira guerra que nós enfrentamos aí contra o coronavírus, a covid-19, a pandemia, no mundo inteiro, são muitas as dificuldades. Mas aqui no Brasil nós temos uma que é impressionante, gente, que é a desinformação. Isso mesmo. Olha, o Brasil detém o recorde mundial em peças de desinformação sobre o total de casos e mortes por covid-19. Desde o início da pandemia até o dia 8 de junho, plataformas de checagem produziram ao menos 34 verificações de conteúdos falsos questionando os dados. Entre os desmentidos estão alegações de fraude para inflar números reportados e comparativos equivocados e estatísticas da covid-19 com outra fonte oficial. Três temas centrais foram alvo de conteúdo falso no Brasil. O principal assunto que gerou 15 checagens foram acusações de fraude nos dados sobre casos e óbitos pelo covid-19, reunidos pelas secretarias estaduais de saúde. Oito checagens das peças de informação brasileiras foram comparativos com dados de uma outra fonte oficial. O portal da transparência, da transparência de registro civil, também circularam pelo país pelo menos seis postos sobre a contagem de casos e mortes em lugares específicos. Quer dizer, informações em redes sociais, na mídia de forma geral, dando conta de uma informação que depois é desmentida e assim por diante. Não bastasse a dificuldade de enfrentar a crise e buscar salvar muitas vidas, ter que brigar contra a verdade e contra a guerra da desinformação já é demais, não é, gente?